Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou jogar Block Mangou Vou jogar Bad Wires, Guerra da Cama Está carregando Vou cortar, enquanto eu entrar na partida eu volto Vai Não voltei galera, entrou na partida já Pega aqui umas coisinhas aqui Acabou no jogo da Páscoa Acabou Peguei para um negocinho Vou pular ali Vou pular ali Pulei Vou pular ali Vou pular ali Vou pular ali Vou pular ali Boa projeto Vamos lá Vivo Vou pegar muita coisa aqui. Deixa eu pegar os minerinhos. Uai. Vou causar. Voltei. Fagado. Agora vem pra cá. Arrasou a dona. Vou sair pra palimbo. Fez barato. Vou sair pra palimbo. Quais que vem pra palimbo. Vai, deixa eu pegar a palimbo. A palimbo. Eu não gosto de chuchu Ah, no meio Que a crava já puxa e quebrou Caramba maluca Malucado Ah, vou matar Posso ver o negócio que ela já chega Parece vai matar Um bloco Um bloco estranho Esmeralda Esmeraldinho Pes esmeraldas Pes esmeraldas Pes esmeraldas Pes esmeraldas Pes esmeraldas Pes esmeraldas Tchau Música Música Voltei galera Lá saindo do quarto Eu vou ter que dar o vídeo agora Falou galera Só uma partida mesmo Falou Lá saindo do quarto Lá saindo do quarto